de Tours. Na França, em Tours, no século XIX, temos aí dois santos muito importantes, a Venerável Irmã Maria de São Pedro e o Venerável Léon Dupont, Léo Dupont em português. O Venerável Léo Dupont, ele tinha uma amizade muito grande com a Venerável Irmã Maria de São Pedro, que era uma carmelita, que teve diversas revelações de Nosso Senhor sobre a Devoção à Sagrada Face. O Venerável Léo Dupont, ele foi grande responsável por, mesmo após a morte da Irmã Maria de São Pedro, ele continuar com a Devoção à Sagrada Face, ele continuar perseverando na divulgação da Devoção à Sagrada Face e também responsável pelo Oratório da Sagrada Face em Tours, na França, que existe até hoje, aliás, onde ocorreram muitos milagres através da Sagrada Face de Tours, que é uma relíquia de diretamente ligada ao véu de Santa Verônica. Ele foi como o guardião da Sagrada Face de Tours. Ali estava o começo da Igreja Doméstica, onde ali, na sala dele, na sala dele de visita, sala de estar, ele fez ali um pequeno oratório, onde as pessoas iam e se ajoelhavam perante Nosso Senhor. Ele dizia que ele queria que as pessoas, ao entrarem na sua casa, fossem primeiro falar com Deus, porque Deus era mais importante. Então, as pessoas iam, entravam, se ajoelhavam diante da Sagrada Face, bem pela intercessão do próprio venerável Léo Dupont, através das orações e litanias, né? Ladainhas da Sagrada Face, muitas pessoas foram curadas de câncer, né? Foram convertidas também, problema nos olhos, problema nas pernas, um monte de milagres ocorreram. E ele também morreu em odor de santidade, se sacrificando até o último momento da sua vida mesmo, quando ele estava muito doente, não podia levantar do leito da cama. Ele oferecia tudo em reparação às blasfêmias cometidas contra Deus. Deus lhes abençoe. Salve Maria! Tem agora você também um manual da Igreja Doméstica, para que você possa rezar, possa fazer orações e possa também ter os sacramentos permitidos pela Igreja, bênçãos da Sagrada Face, da água, dos objetos. Então, tem agora, acesse a loja da Sagrada Face e tenha um manual da Igreja Doméstica.